Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala sou eu, Esdras, DGD, e hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E de acordo com a enquete que meu irmão tinha feito no vídeo anterior, ele tinha votado para qual jogo eu deveria jogar. E ele deu a opção de Clash of Clans, e essa foi a que vocês escolheram. Então estou aqui fazendo Clash of Clans para vocês. Eu comecei aqui do zero, porque eu acabei perdendo minhas outras contas melhores, e também, é, é, só isso mesmo. E eu vou começar aqui do zero, e se vocês não quiserem ver o tutorial é só pular o vídeo, mas eu vou começar do tutorial só pela nostalgia mesmo. Olá chefe, estávamos esperando por você. Esta é a nova vila, não é linda? Esta é sua nova vila, não é linda? A vida aqui seria perfeita se não fosse por... Ha 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 ha, o que é isso? Outro ser humano insignificante. Oh não, é a Horda Goblin, rápido, vamos armar um canhão para defender a vila. Vamos botar o canhão. Posicione o canhão no centro do terreno, precisamos proteger o centro da vila. Agora não é hora de ser mesquinho, gaste algumas gemas para acelerar as coisas. Não. Oxe, é só dez segundos, oxe. Ah, lá estão eles. Horda Goblin, atacar. Manda ver. Ufa, foi para um triz. Valeu chefe. Nós construímos a vila sobre lençóis de elixir. Isso significa que o canhão vai magicamente reparar-se ao longo do tempo. Os magos da torre estão aqui para nos ajudar. Vamos acabar com o acampamento Goblin. Atacar. Se eu me lembro bem, acho que se botar só dois, eu já consigo derrotar o canhão. Oh, isso é uma boa dica, porque aí você já vai ter três magos no seu acampamento. Porque os magos não vão desaparecer. Voltar. Viu, oh, eu ainda tenho três magos ali no acampamento. Uau, maravilha. Agora precisamos preparar essa vila para o combate. A contratação de um segundo construtor permitirá iniciar duas construções simultaneamente. Vamos construir aqui. Pronto. O elixir é essencial para o treinamento de tropas e a criação de várias construções. Você pode extrair elixir do subsolo. Vamos tentar. Comprar aqui um coletor de elixir. Vamos esperar os dez segundos aqui, que eu não quero gastar minhas gemas. Pronto. O coletor só pode armazenar uma pequena quantidade de elixir. Vamos construir um depósito para estocar o material. Pronto. Pronto. Vamos esperar aqui. É, pronto. Precisamos também de um lugar seguro para armazenar nossas reservas de ouro. Construa um depósito de ouro para armazenarmos ouro. Pronto. Ah, ouro. Nós, goblins, adoramos ouro. Chefe, precisamos de um exército para lutar contra os goblins. Vamos construir um quartel. Bota aqui. Esperar dez segundos, o que é bem chato. Agora vamos treinar algumas trocas. Oito. Ah, três minutos. Não vou esperar nem a pau. Ah, só dessa vez eu vou gastar gemas. Mas se eu fosse... Mas só porque eu estou gravando o vídeo. Mas se for no lugar de vocês, eu não gastaria. Bom trabalho. Agora vamos derrotar alguns verdinhos. Atacar. Ah, eu ainda tenho aqueles três magos. Será que eu consigo derrotar essa torre só com os bárbaros? Boa, consegui derrotar só com os bárbaros. Então, quando eu for atacar de verdade outra vila, eu já botei meus magos. Boa, ganhamos. 100%. Que grande batalha. Devemos chamar você em nossa história? Tá, meu nome é Esdras... Não, Esdras não. É DGD 2.0. Pronto. Com o ouro que pegamos dos goblins, podemos melhorar o centro da vila. Esperar aqui 10 segundos. Pronto. Bom trabalho. Agora podemos criar novas construções graças à melhoria do centro da vila. Se estiver à procura de novos desafios, basta tocar aqui. Chefe, você obviamente sabe o que está fazendo. A vila inteira está contando com você. Bom, então eu já tenho aqui tudo sob controle. Eu já tenho aqui meus depósitos. Vou botar esse aqui para melhorar. Vou botar esse aqui também para melhorar. E vamos ver o que mais eu posso construir depois. Posso construir um novo quartel. Posso construir mais coisas de recurso. Posso construir mais defesas. Mas vamos só... Antes de encerrar esse vídeo, vamos fazer só uma batalhazinha aqui. Hum, essa aqui eu vi. Agora que fui ver, só tem um mago. Eita, é um mago burro. Focou no lugar errado. Ah não, bau. Já começamos bem. Tá, tá, tá. Essa foi engraçada, mas deixa pra lá. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se quiserem que essa série continue, é só deixar nos comentários. Deixa o like no vídeo. Então, esse foi o vídeo, galera. Falou!